Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Angelo Rios e seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui, canal Angelo Rios Oficial. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, deixe o like aí no nosso vídeo, beleza? Hoje nós vamos falar sobre os cabos submarinos. Gente, você sabia que cerca de 99% da comunicação que envolve a internet é feita por cabos submarinos? É isso mesmo, eu vou ler um trecho de uma matéria aqui, lá do canal Tech, vou deixar a matéria completa aqui na descrição deste vídeo, também vou deixar alguns links aí de vídeo também encontrado aqui no YouTube, documentando mais sobre documentários sobre esse tema, que é os cabos submarinos aí, né? Gente, olha só, atualmente os cabos submarinos são responsáveis por 99% das comunicações transoceânicas, entre locais separados por um oceano, né? Feitas em todo o mundo, com fibra ótica, os cabos conseguem transmitir dados como voz, imagens e mensagens. Gente, olha só que legal, hein? No Brasil existem seis cabos submarinos em funcionamento, Eles estão enterrados a até mil metros de profundidade, né? No oceano, com um investimento, com revestimento metálico de duto. Isso evita danos por ataques de tubarões ou barcos de pesca. Em regiões mais profundas, onde o risco é menor, os cabos são mais finos. A instalação é realizada por um navio. Antes, entretanto, um instrumento acoplado à embarcação criava fendas na terra, ao fundo do oceano, onde o cabo será depositado, né? Um navio que ele passa primeiro ali cavando, ele fazendo a cova, e por detrás do navio o cabo já é instalado, já é colocado, né gente? Que legal, muito bacana. Os cabos submarinos têm uma série de vantagens em relação aos satélites. Chuvas fortes e tufões não conseguem afetar o sinal e o tráfego de dados de até mil vezes maior do que o satélite. Tudo, gente, que é interligado por cabo é melhor, tá bom? Incluindo a internet da sua casa, né? Você tira uma base e o seu computador conectado por cabo, ele vai receber um sinal muito melhor do que conectado pelo Wi-Fi, né? Um exemplo, isso significa que a fibra ótica consegue transmitir o equivalente ao que cabe em 102 DVDs em um segundo, olha só. Já os satélites não conseguem nem enviar o conteúdo de um DVD no mesmo período de tempo. Olha só, gente, que incrível, né? E os cabos submarinos é muito importante porque ele mantém o mundo todo em comunicação, né? Os maiores cabos submarinos é da Google, parece que o Facebook também tem cabos submarinos. Então, os cabos submarinos, conforme você consegue ver aí nas imagens, interligam o mundo inteiro, gente. 99% de toda a comunicação é feita por cabos submarinos. É incrível, é simplesmente incrível. Vou deixar aí algumas matérias, alguns vídeos na descrição desse vídeo para você estar vendo aí e estar também aí aumentando mais o seu campo de pesquisa sobre essa questão aí dos cabos submarinos, tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto que é um assunto de extrema importância e eu adoro esse tipo de assunto. Eu quero fazer sobre a origem do cabo fibra ótica. Tem uma teoria muito legal aí da origem do cabo fibra ótica, né? Envolve aí teorias de aliens, né? Disco voador que caiu e os militares conseguiram, parece que nos Estados Unidos, conseguiram pegar esse disco voador e conseguiram ali pegar aquela tecnologia que estava ali no disco voador e ele era todo revestido por dentro desse cabo de fibra ótica, uma espécie de cabo de fibra ótica, né? Foi daí que saiu, então, o cabo de fibra ótica. É apenas uma teoria, tá, gente? Então, em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto também, beleza? Deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado.